Ei carrasco, o que foi? Pega a moradeira, agora eu tô aqui de me divertir, esse otário, demorou, vai lá, vai mesmo, amiga, pronto, tá ligado? Se prepara, porque aqui não tem dó não, aliás, vamos logo, acaba logo com isso, vai. Isso, grita. Se prepara, porque aqui não tem dó não, aliás, vamos logo, vai lá, vai mesmo, heute does, porque aqui não tem dó não, aliás, vamos logo, tá ligado? Como eu acho divertido você preso na cadeira Se inicia no momento a maldosa brincadeira Facas, serras ou então meu machado Não adianta implorar, pois já tá mortaçado Ninguém mandou você duvidar da ameaça Agora estou aqui pra trazer a tua desgraça Olha só, veja só o que tenho na minha mão Uma bela ferramenta para sua execução Liga a nossa câmera que eu quero registrar Pra depois na minha cama eu poder admirar Suas preces e suas rezas não irão te salvar Ninguém pode te salvar, eu só quero te matar Sua carcaça vou usar como fonte de alimento A tortura é tão sagrada, o processo vai ser lento O sangue espirrando, sua vida definhando Eu sei que lá embaixo o satã está adorando Melhor também vai ser se eu pegar tua família Estuprando tua esposa e cuidando sua filha Eu arranco minha touca para ver a minha face Sua carne vou jantar, vou até botar alface Você teve azar de ter mexido com alguém como eu Uma coisa eu te digo, meu irmão tu se fodeu Descarrega o cargo elétrico, liga pra ver a reação Ver só carne já queimada é a nossa diversão É isso que eu quero já quem é Você teve azar de ter mexido com alguém como eu Você teve azar de ter mexido com alguém como eu Eu roubo com alguém e devo ir ao escape É isso que eu quero assistir, você teve azar de ter mexido com alguém como eu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL